Pode fazer ação de despejo, faz ação de despejo por falta de pagamento com o pedido de tutela antecipada e já que tem a chave, pega ou pede o oficial de justiça, que demora um pouquinho mais, ou um cartório, tabelão de notas, tabelão de notas tem que ser, e aí pede, paga uma diligência cara, essa diligência, e aí o tabelão de notas através do preposto escrevente vai te acompanhar na entrada do imóvel, então você abre e ele vai te acompanhar, você vai filmando. E ele vai te acompanhando, depois você lavra, paga para ele também, você lavra uma escritura pública dizendo que não tinha nada no imóvel, que o imóvel estava abandonado, a gente já sabe disso, mas só para você evitar a dor de cabeça e ganhar tempo, entendeu? E aí se tudo correr bem, e ele lavrar uma escritura pública, uma ata notarial dizendo que na entrada do imóvel não tinha nada, ninguém questionou, aí você pode juntar no processo e falar, excelência, requer a extinção do processo de despejo, em relação ao pedido de despejo e requer manter só a parte de cobrança, porque eles estão devem no mês, isso é fato, né? Positivo. E aí você ganha tempo, é uma saída para você ganhar tempo com segurança. Tá, não sei se o senhor observou, mas, veja bem, não é só a locação, não é só o mês que ele deve, a partir do momento que a gente faz o contrato BTS, ele deve de imediato o valor integral, pelo menos foi o que a gente foi entendido, acordou e está na cláusula contratual, que ele deve de imediato uma multa de 300 e poucos mil reais, se eu não me engano está na segunda folha, bem como o saldo de todos os aluguéis até o término, ou seja, 4 anos de 22 mil reais ele deve. Eu sei que é comum a gente pedir, e tem que pedir, mas a tese de defesa deles, se eles apresentarem defesa, tudo, é muito fácil eles quebrarem isso, porque esse contrato, nessa parte, ele tem uma abusividade. A legislação brasileira, não é o professor Júlio falando, mas o judiciário, né? O judiciário entende que a multa sempre tem que ser proporcional, proporcional a 3 aluguéis. Não, mas é quando não é sob encomenda, doutor, nesse caso ele encomendou. Eu sei, ele encomendou, mas essa multa, eu acredito que se eles apresentarem as teses corretas, vai ter uma diminuição dela, mas o ideal é a gente pedir tudo, entendeu? Sim, porque o senhor, essa forma de contrato sob encomenda, não residencial, já foi inclusive, eu acho que é recente, né? Foi feito até uma, eu não sei como é o termo jurídico, doutor, é súmula. Súmula, a juíza classificou. Não sei se é novo artigo. Esse tipo de contrato, ele é uma exceção, ele é uma exceção. Eu inquilino, ó, eu quero mais ou menos assim, né? Então, existe uma majoração da multa, mas ainda tem juízes conservadores achando que essa multa, ela acaba sendo abusiva porque ela entra em contradição com a lei do inquilinato. Mas até aí, quem tem que apresentar isso em defesa são eles. Só estou te falando para te alertar, porque se não lá na frente acontece isso, você fala, meu Deus do céu, estão me perseguindo, mas não é. É que a jurisprudência, ela tem uma tendência a fazer isso. Mas o ideal é pedir tudo, está no contrato, é para que está se observando. Entendi. Ok. Agora, aí eu faria isso, eu faria a ação de espejo, aí distribuir a ação de espejo. No outro dia, tendo condição financeira, vai com o preposto do tabelão de notas, paga a diligência, e aí entra no imóvel, e aí pode para alugar para outro. E a ação de espejo, pede a exclusão do período de espejo e pede que seja cobrada a multa, a multa total. E deixa ver o que eles alegam, matéria de defesa. Doutor, mas quando a gente vai fazer esse pedido, a gente já entra com bloqueio de bens, de garantia, para ele não vender, para ele não... Tem como a gente pedir isso? Dá para fazer. Dá para fazer, dá para pedir uma tutela antecipada, no sentido do despejo, dá para pedir a prioridade processual, dá para pedir a entrada, a emissão na posse, dá para pedir, e dá para pedir uma medida cautelar, diante do que aconteceu, gera desconfiança, porque não pagaram logo o primeiro aluguel, então, diante disso, requer o quê? Requer que sejam bloqueados os bens para preservar o processo até o final. Dá para fazer isso. Ótimo, perfeito. Porque tem até relacionado o imóvel aí no contrato, né? Então, eu sei que... Me corrija se estiver errado. Como garantia, doutor? Parece que o senhor nos vídeos retrata, informa que não tem o bem garantidinho, né? É, é isso mesmo. Aquela história, né? Aquela história. Não dá para ter duas garantias, né? É uma garantia só. A lei... E tive o cuidado. A lei traz três, quatro possibilidades, na verdade. Só que, quando nós pensamos em garantir uma só, né? Então, não dá para trabalhar com duas garantias, porque dá até a nulidade do contrato, né? Perfeito. Aí, eu me preocupei muito, eu falei, não, quem é garantia é a fiadora. Isso. Eu estou garantindo ela. Ela é garantia. Que ela tem um bem que pode ser, como que é, utilizar como... Subsidiariamente, ela é garantidora do contrato, né? Exato. Se a empresa, ou pessoa jurídica, ou pessoa jurídica, ou pessoa natural não pagar, ela vai pagar subsidiariamente, ou seja, sobra para ela a responsabilidade, né? Ela é a garantia, o CPF dela é a garantia do contrato. Perfeito. E eu coloquei que ela responde. Seria solidariamente, bem como, ilimitadamente. É. O contrato está muito bem feito. Está bem feito, está bem amarrado. Alguns pontos, né? É lógico que todo contrato tem pontos de discussões. É a multa, né? Dá para discutir. Mas isso é matéria de defesa deles. A gente não tem que se preocupar. Agora, que tem que pedir esse despejo, tem. E uma saída para encurtar esse despejo, para não demorar, ficar com o imóvel parado, até porque precisa alugar para ajudar vocês a pagarem o que foi feito, o ideal é fazer isso, né? Vai no tabelhão de notas. Tem que ser um tabelhão que presta serviço. Tem tabelhão que é chato, que não presta. Mas a maioria faz. E aí, fala, eu quero uma diligência, porque eu tenho um imóvel, eu quero que entre comigo o escrevente para declarar que não tem nada lá no imóvel. Porque isso te ajuda a te proteger no futuro, de uma ação de perda de dano. Ele tem fé pública, né? Tem, tem fé pública. Tem fé pública. Ah, tá. Perfeito. E aí, não tem jeito, né? Você vê, eu levantei aqui, ó, não tem ação cível, não tem ação criminal, não tem ação trabalhista. Qualquer pessoa, qualquer imobiliário, aprovaria a ficha deles. Então, por isso que eu estou pensando, doutor, tomara que eu esteja muito errado, que seja um bate-papo, que eu fico, que a gente passe de risada amanhã e depois, porque a gente não é que é desesperado, nem ansioso, mas é que tem um contrato, tem a data. E outra coisa, a gente está falando de valores altos, né? Então, vocês têm dívidas para pagar, então existe uma preocupação grande, né? E logo no primeiro aluguel, eu já fiz isso, né? É difícil, né? É. Agora, a empresa em si, ó, o sistema puxou aqui, ó, 28 certidões. Nenhum apontamento, ou seja, é uma empresa idônea. Vai saber o que aconteceu, por que ficou sem caixa. Normalmente, a empresa fica sem caixa quando ocorre a penhora online, né? O bloqueio, uma ação trabalhista, alguma coisa assim. Mas não foi o que aconteceu, ó, porque não tem ação trabalhista. Ou seja, vai saber o que aconteceu se um funcionário roubou a empresa, um gerente, um sócio, né? Vai saber o que aconteceu. Mas vocês não têm nada a ver com isso, né? Não têm nada a ver com isso. E o mais estranho, doutor, é quando a pessoa de boa fé, ela simplesmente vai lhe atender o telefone, e fala, olha, desculpe, teve um empreendista, tal, tal, tal. Vai justificar, né? Vai justificar. É, só o irmão dele, é, pra justificar, só o irmão dele que atendeu, falou que ia pagar hoje de manhã, mas até agora... É que tem empresa, né, empresa de carnes, é... Às vezes a empresa tem movimento, ganha dinheiro, só que a gestão é horrível, né? Não tem nada. É, a gestão é horrível, né? Os donos não sabem trabalhar, os gestores... Você vê, um contrato desse, um contrato desse, se tem advogado do outro lado, ia pedir pra fazer a verbação desse contrato na matrícula de imóvel. Porque tem cláusulas importantes no contrato de locação comercial. E entre essas cláusulas é a verbação do contrato de locação na matrícula de imóvel alugado. Porque você... Mas nesse caso eu não consigo fazer isso, né, doutor? Não consegue. Não consegue nem deve, porque você vai gastar dinheiro... Quando eu falo da verbação do contrato de locação na matrícula do imóvel alugado, isso ajuda... É, isso ajuda quem? O inquilino, o locador. Porque o locador, amanhã ou depois, você quer vender o imóvel, você é obrigado a oferecer pra ele. Então, é uma tática pra proteger, eu diria que preferência, na hora do locatário comprar do locador o imóvel, entendeu? Pra você hoje, fazer isso não teria nenhuma estratégia jurídica que ajudaria? Não sei se o senhor observou aí, tem marital aí, que o marido assina, a mulher assina... A gente colocou logo no início. Eu vi. Na primeira página. Isso tem validade, doutor? Tem, né? Tem validade, tem validade sim. É reconhecido, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça. É reconhecido, fez bem. Eu gostei muito do que eu vi, o contrato, tudo redondinho, bem feitinho. Agora, muito estranho, né? Não tem nenhum apontamento. Mas aí que tá. Justifica, fala, ó, infelizmente, ocorreu uma fraude, o funcionário roubou a empresa, nós vamos pagar aluguel, deu 30 dias pra nós, mas ninguém atende direito, né? Essa é a verdade, né? Nada. É. Ninguém atende. Agora, não tem jeito. Diante dessa situação, é um aluguel de valor alto. Vocês não podem esperar. Então, a saída hoje jurídica inteligente, qual que é? Faz a ação de despejo, com tutela antecipada, pede prioridade processual, pede emissão na posse e, por outro lado, pra ganhar tempo e não ficar dependendo da ação de despejo e da decisão do juiz, pra poder alugar no dia seguinte, vai no tabelão de notas mais perto do imóvel e aí pergunta, né? Faz o orçamento. Quanto é cobrado de monumentos pra fazer o acompanhamento pra entrar no imóvel, que vocês estão com a chave, o inquirino entorno, vai explicar a história e eles vão cobrar. E aí entra no imóvel filmando, né? Em resumo, o que eu tô entendendo, doutor, é tentar conversar com eles pra lhe assinar a entrega das chaves, dar o imóvel, o aluguel pra outra pessoa, aí a gente discute futuramente se tem direito, se não tem. Eu acho que é isso que vai sobrar pra gente. É isso. Porque a ação de despejo tem que ser feita, até porque vocês precisam receber esse saldo, esse valor que vocês precisam receber, com multa ou sem multa, Deus queira que com multa, multa integral, inclusive. É, agora... É, agora vocês precisam também liberar o imóvel logo pra conseguir alugar pra outro, né? É, perfeito. Doutor, aproveitando a sua assessoria, eu gostaria, por gentileza, que o senhor olhasse, a gente falando do mesmo imóvel e da ação. Se na ação é reivindicatória, se a defesa aí, o argumento que ele tá lançando aí, se tem alguma coisa que eu tenha que me atentar ou... Não, Emílio, é mera palela, é só pra enrolar mais um tempo aí. Eu tenho um número da ação. Pode passar. As coisas eu sinto muito carinho aqui. Pois não. Pode falar, doutor? Pode falar. 1033-961-74-2021-002. Deixa eu entrar aqui. E como que tá a situação, o andamento dela? Então, já, já, a juíza, a doutora, a excelentíssima juíza lá, já definiu a favor da gente. Teve algumas escorregadas aí que pedimos, inicialmente, a advogada da outra, o Guilherme, pediu audiência de conciliação, mas a ação reivindicatória não tem conciliação, é documental. Documental, é registro, é isso aí, é petitória. Petitória, exatamente. Aí, chamou a praça, falou, mas ele tá falando que não tá dentro do terreno. O incrível parece, não tem documento, não tem contrato, não tem reciclo, não tem um pedaço de papel. Aí, ela tá falando, não, não tô dentro do terreno, eu tô em outro lugar. Tá bom, você tá em outro lugar. Aí, a juíza falou, olha, das testemunhas do nada souberam falar sobre o terreno, vou considerar que a gente pegou um arquiteto, que é esse arquiteto da construção, ele fez um memorando, um relato, para, nota de esclarecimento. Esclarecemos que o lote tal, tal, é composto tal, tal. Inclusive, meu pai fez uma ação de uso campeão, onde regularizou toda a área, né? E aí, ele descreveu que o bar está dentro da área que nos pertence. Ah, inclusive, doutor, a Defesa Física Civil foi lá, por nosso chamado, porque o bar, ele tava com as colunas tudo tortas, prezes a cair. Aí, eles já fizeram alto de infração, lacraram o bar, tiraram cinco máquinas de caça-níquel lá de dentro. Nossa. E a gente já soltou no processo, olha aí como que tá a situação. E outra coisa, essa alegação, ah, porque não estamos nesse pedaço da propriedade deles. Se não tá, então, juiz, pede o oficial de justiça pra ir lá te desocupar quem tá lá e tira. Né? Vocês tão certinho. Aqui, aqui não tem que ficar questionando muito, não. Aqui, na verdade, tem que esperar só o momento oportuno pra fazer o cumprimento de sentença. Então, acabou. Acabou. E aí, aqui, tem que esperar só o que tá. E aí, eu vou ver a tessa. E aí, eu vou ter. E aí, eu vou ter. E aí, eu vou ter. aqui não tem mais discussão não tem mais discussão como que a juíza colocou aí o parecer dela incontestável a propriedade é incontestável porra quer mais o que? conforme a declaração do arquiteto documento a propriedade é incontestável acabou, não tem mais discussão aqui na verdade sentenciou, fez o cumprimento de sentença acabou, tem alguém lá? tem alguém lá? pede força policial se não sair com a ordem de sua justiça não, aqui está mais tranquilo tá, mas aí doutor ele recorreu ele recorreu e ele efeito suspensivo mas mesmo com efeito suspensivo dá para pedir execução provisória ou seja, juiz eu quero que vá o oficial de justiça lá e faça a reintegração de posse quando é possessória no caso é reivindicatória eu quero que faça a emissão de posse o termo que é usado na reivindicatória é emissão de posse juiz eu quero recolher a guia do oficial de justiça para que seja feita a execução provisória o termo que tem que ser usado agora é execução provisória execução provisória porque já ganhou eles recorreram e pediram efeito suspensivo em regra o agravo já é suspensivo pediu para reafirmar mas vocês o que vocês tem que fazer? tem que pedir a execução provisória recolhe a guia do oficial de justiça pede para o oficial de justiça ir lá com força policial e faz a se realmente tiver lá alguém no local faz a emissão de posse então doutor, aí que eu não entendo porque meu advogado falou assim porque eu eu sou leigo, né? eu perguntei assim advogado como ele está lá? ele pede recurso aí vai ter a segunda instância aí depois ele manda para o Supremo e continua lá? aí ele falou como está em litígio o imóvel não é seu ainda eu falei, mas como assim, né meu? o imóvel é meu está aprovado está sentenciado agora se ele ficar só protelando só entrando em recurso então vai ser que eu não vou reaver o imóvel nunca? eu sempre oriento meus alunos o ideal, nós nós temos que fazer o que? ganhou a ação? pede a execução provisória o outro que se mate de explicar que tem um recurso em andamento que não pode ocorrer decisão provisória ou se o juiz der que faça o agravo de instrumento então o outro que faça de tudo para que não aconteça, né? mas você dentro dos seus direitos você tem que pedir tem que pedir sim tem e deve, né? mesmo estando já em segunda instância já está na mão do desembargador lá eu posso pedir isso? pode pedir isso chama execução provisória a execução provisória você nunca vai pedir para o juiz de segundo grau o relator, o desembargador você vai pedir sempre para o juiz o relator de segundo grau ele vai julgar o recurso você vai pedir sempre para o juiz que deu a decisão de primeiro grau entendi entendeu? o nome é execução provisória tem que pedir porque o máximo que pode acontecer é o juiz que fala não, não, não eu entendo que não fez o recurso o recurso é feito suspensivo tem juiz que não entende entende nada vai acabar dando então tem que fazer isso é importante fazer isso, né? para você conseguir ganhar tempo, né? execução provisória quer dizer que tira ele da propriedade mas não tira o direito dele recorrer e às vezes a decisão se revista exatamente isso você ficou craque no assunto a verdade é uma só tem uma discussão processual mas o direito em si seu foi dado você precisa também do imóvel recuperar o imóvel então a execução provisória é importantíssima ainda mais que a gente não está discutindo posse, mas propriedade, né? é, doutor, porque para ser sincero eu vou com a minha esposa lá a gente é eles ficam encarando a gente aí eles ficam colocando o carro na frente da porta a título de gerar constrangimentos provocando, né? provocando, doutor isso mexe muito com a bala com a mente mental, psicológica, emocional é demais e aí eu vejo que não é possível eu acho que o advogado tem que brigar um pouco mais tem que pedir se não conseguir que peça outra coisa recentemente eu recebi uma intimação da delegacia porque quando ele tentou ligar o cavalete de água doutor eu já fui de imediato fazer o boletim de ocorrência eu falei olha, estão instalando um cavalete de água lá na minha propriedade sem autorização a Sabest foi lá pediu para ele fazer o boletim de ocorrência fiz o boletim de ocorrência foi lá e retirou o cavalete falou realmente se instalaram aqui foi algum erro interno porque não podia escalar sem autorização do proprietário aí arrancaram o cavalete de água dele aí ele fez um boletim de ocorrência falando que não falou que eu mas está lá furto qualificado informa que o seu cavalete de água foi furtado e pedaço de cano falei meu Deus do céu ou seja ele tem advogado para encher de balela você tem que pedir execução provisória aqui eu estou olhando aqui faz uma petição e vem requerer execução provisória recolhe a guia do oficial de justiça e pede requer a execução provisória requer ainda que seja expedido o mandado do judicial já foi feito o recolhimento do oficial de justiça guia anexa e comprovante de pagamento diante disso requer a expedição do mandado do judicial para que o oficial de justiça cumpra o mandato sobre força policial e de arrombamento acabou acabou a propriedade minha é ganhou a ação acabou e aí pode ser com o outro lado faz um pedido de reconsideração faz uma o juiz abre prazo e a outra parte empugna ou o juiz dá e eles fazem recurso de agravo do instrumento mas aí é problema deles você tem que ganhar tempo a verdade é essa você tem que ganhar tempo porque senão eu vou esperar os desembargadores julgar aí o desembargador julga o doutor me ensina como funciona o desembargador fala assim improvido lá o recurso dele mantém-se a sentença aí ele tem mais um prazo como que é funciona assim nós temos os recursos das liminares que é o agravo do instrumento então toda a decisão interlocutória que não seja definitiva que eu não concordar eu faço agravo do instrumento então nós fazemos uma petição o juiz requer que seja expedido o mandado judicial e encaminhar o oficial de justiça para fazer a desocupação sobre força policial e arrumamento o juiz dá vai lá expede e manda para o setor de expedição de mandado aí eles podem fazer o que? um agravo de instrumento para suspender essa decisão então é um recurso de decisões provisórias agora eles fizeram nesse momento o recurso da decisão definitiva da sentença e pedir e pedir e efeito suspensivo mas isso não interrompe a sua ação a sua ação que você ganhou então o ideal é pedir porque eles que recorram em relação a decisão provisória eles vão ter que ter dinheiro condições financeiras de recorrer dessa decisão provisória tem que fazer tem que fazer tem que fazer por isso o nome chama o que? execução provisória execução provisória e aí escreve aí execução provisória para expedição do que? do mandado expedição expedição do mandado judicial para desocupação com arrombamento e força policial já pede isso com arrombamento e força policial porque você pega um advogado que não é da área aí vai o oficial de justiça aí o oficial de justiça fala ah não dá pra cumprir cheguei lá ninguém me atendeu cheguei lá me olharam o feiro me ameaçaram aí você vai ter que fazer o que? juiz? expressa o segundo mandado judicial com força policial ou seja já pede isso porque se o oficial de justiça for lá com má vontade vocês já conseguem a tempo tem que pensar em tudo não tem jeito o judiciário é muito ruim entendi entendi ele ele pelo que eu percebi doutor pelos boatos que a gente já sabe como ele está lá há muito tempo já sem pagar aluguel ele tem dinheiro então ele tem dinheiro ele vai gastar com vários recursos ele está disposto a gastar para ficar protelando essa questão se na segunda instância como o senhor está me falando aqui se a gente deixar rolar como está ele vai perder de novo ele leva para o supremo isso aí? não, dificilmente para você conseguir chegar em segundo grau no supremo? você precisa ter o que? matéria constitucional discussão de matéria constitucional afronta a lei federal você precisa ter o pré-questionamento e não tem não tem aqui não tem pré-questionamento aqui ao contrário tem a súmula 487 né? mas a súmula 487 ela está a seu favor né? numa discussão de imposto prevalece o domínio ou seja a única discussão doutrinária forte que teria está ao seu favor então não tem muito o que eles fazerem né? é entendi aqui você pode comemorar mas é é que a gente não quer só ganhar quer efetividade porque você precisa né? quem está é quem está e por fim doutor como havia lhe dito teve até a defesa civil que foi lá e pediu lacrou o imóvel e ele rasgou a lacração e abriu de novo não tem polícia que manda aqui não eu vou abrir aqui essa porra e pronto então ele abriu lá mesmo com a gente chegou um alto de infração está até no processo alto de infração imóvel com risco de desabamento risco de ruir feito pelo arquiteto da própria prefeitura bem como fotos de viatura da polícia máquina caça níquel aí é nesse caso entraria com um liminar de risco de vida alguma coisa do tipo ou a execução provisória é o canal e pronto acabou na execução provisória ela tem que ser feita seguindo uma ação então não dá para abrir mão dela e aí eles vão correr atrás e tentar evitar essa execução provisória ou através de recurso ou através de um pedido ou despachar com o juiz mas você tem que ver o seu lado tem que pedir é muito importante para conseguir que aconteça a coisa resolver o problema agora eles quem faça o agravo porque para fazer o agravo eles gastam o agravo é caro no Brasil eles vão gastar algo em torno 2% do valor da ação mas eles que corram atrás aí não é problema seu você está fazendo o que tem que fazer entendeu entendi faltou essa execução provisória tinha que ter sido feita já a gente eu falo muito para os alunos hoje a advocacia qual que é o grande problema a gente sabe entrar com a ação distribuir a ação qualquer um sabe mas precisa aprender o advogado brasileiro é que eu brigo muito nos livros nas aulas o advogado brasileiro precisa conduzir depois que ganha fazer cumprimento de sentença execução recurso é aí que é o jogo de verdade o jogo técnico distribuir qualquer ação desculpa do jeito que você é inteligente estudioso sobre o assunto que eu te conheço você mesmo faz não é verdade entendi é então no org faz a peça e pronto o difícil não é distribuir a ação o difícil não é distribuir a ação o difícil de fato é tocar o processo dali para frente que é o que está faltando aqui né ganhou e não levou ganhou e vai esperar o que entendeu está esperando oito perfeito esperou ganhou e não levou verdade verdade tá bom doutor para finalizar aqui já o assunto que já está dando horário me diz uma coisa caso o senhor for pegar essa ação aí dessa não da renda de capórea que já está lá na mão profissional vou passar já está ganha também né não tem mais o que fazer já ganhou já ganhou mas essa ação do do sem ter carnes aí caso ele não pague passe os 10 15 dias que o senhor me informou do vencimento ou seja lá para o dia 15 ele não paga eu falo doutor Júlio eu quero que o senhor me represente eu quero pagar o serviço do senhor para me representar essa ação como que a gente faz como eu devo proceder manda um e-mail fala Camila eu quero mandar um e-mail manda um e-mail para mim eu vejo o valor mínimo que eu consigo fazer te ajudo parcelando te ajudo sim tá então Camila né o e-mail é o e-mail ela vai te passar o zap o zap da tá